Oi, oi, opodinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder junto com a Banana! E aí, pessoas! De boa? Quanto tempo assumido aqui do canal chegou? Então, eu tirei férias. Tirei férias no meu canal. E, gente, estamos aqui no Murder de Natal. Não é Natal, mas... Eu consigo editar a árvore! Ué? Ué? Como assim? Ah! A árvore é tua! Não entendi o fone, não. A árvore é minha! Então, gente, sem enrolar, vamos lá para a primeira partida. Gente, começou aqui a partida. Eu sou inocenta. E você, Banana? Banana? Banana. Banana. Eu sou... O que eu sou? Eu sou inocente. E aí tem coisa, gente. Ela se enrolou toda para falar que era inocente. O xerife morreu! Ué? A menina tinha uma menina errada. Você virou xerife, então? Não. Ai, meu Deus, a menina é xerife. Eu quero moeda. Nossa, eu ia pegar a moeda e você roubou de mim. Claro, só rouba de mim. Meu Deus, Banana, tem montão de gente me seguindo. Socorro. Olá, eu zuzirilo. Zuzirilo. Oxi, de onde essa menina surgiu? Ué. Oh, Banana, tu viu alguém morrendo? Alguém matando? Alguém... Eu sou a pílice e ele filmou a menina. Tá tudo certo. Começou certinho essas partidas, né? Mas por que tu quer saber? Ué. Não caiu de cara no chão. Ué, o que era? Não, não era eu, não. Se fosse eu, eu já teria gritado. Uma doida. Era essa menina. E a xerife matou. Nossa, pra mim não apareceu. O maior não gosta de mim. So no. Então a gente bora lá pra próxima partida. Uh! Gente, começou. Sou inocente. 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 Banana, você é inocente. Nossa, eu lembrei de uma... O quê? Quando eu era iniciante no Roblox e jogava Murder, eu contava uma música. Inocentemente. A Banana é inocente. A Banana é inocente. Ai, tem um Border aqui. É uma menina que solta fogo. Ai, tô vendo. É uma menina que solta fogo. Tô vendo, tô vendo tudo. É a xerife da outra partida, né? Revelações. Nossa, ela matou o xerife. Eu vou pegar a arma. A Banana, a Banana, pega. Vai, a Banana. Vai. Meu Deus, tô vendo tudo. Meu Deus do céu, corre. Eu morri. Ah, eu tô aqui ainda. Viva e vivaça. Me expecta. Gente do céu, a menina tá correndo ali. Pegaram já. Ah, a menininha pegou ali. Ô, não sou eu. Ela tá apontando pra mim. Ela não gosta de você. Nossa. Meu Deus, eu senti minha mão. Vai, menininha. Vai, menininha. A mãe é lá atrás de você. Eu tô vendo, Banana. Não sossega. É que eu não tinha visto e tu morreu. Eu morri? Por que que ela não matou? Ah, é tão fácil. Duelo. Eu dei minha vida. Deixa eu testar. Vai, Fabiana. Vai, Fabiana. Vai, Fabiana. Meu Deus. A morder ganhou. Não. Parece que tu se jogou assim de um penhasco. Ô, Nath. Nath, me filma. Nossa. Tô te filmando. Ai, não dá mais pra eu subir. Esse tipo... Ué. Ó, dá pra fazer let it go aqui, Banana. Let it go. Let it go. Vai, duelo. Vai. Let it go. Gente, começou. Eu sou murder. Aham. Aham. Eu sou murder. Legal. Tem um balão com pastel. Eu quero. Eu também quero. Ai, menina. Sai da minha frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A menina tá bugada. Eu vi o murder. Eu vi o murder, Banana. A gente... Já é você? Eu vi o murder. Meu Deus. Ô, ô. Vem aqui na tubulação. Tá aqui. Ela tem a menina. Ela tá bugada. Deixa eu ver. Aonde? O cara aqui, ó. Vem. Meu Deus. Tá cheio de gente morta aqui, Banana. É, ainda bem. Ai. Eu não consigo. Meu Deus. Ela tá bugada. A gente, vem aqui. Volta. Eu não consigo passar. Pera, onde é que a gente tá? Não sei. Onde é que tá você? Pera, atualizou? Não sei, Banana. Eu sei. Eu vou ver a tubulação. Vem aqui. Onde? Eu não tô te vendo. A tubulação, menina. Mas eu tava lá e você não... Mas eu tava atrás de você. Aqui, isso. Não me mata ainda. Pera aí. Ué? Mas eu não sou murder? Olha, eu não consigo passar aqui, ó. Agora você consegue? Não, pera. Mas como você consegue passar aí ou não? Não sei. A tua cabeça é gigante. Vai explodir o mundo. Pera, eu morri. Morreu? Eu te matei. Cara, eu sou muito pata. Banan... Morre também. Como é que ela me matou, Banana? Como é que ela me matou? Eu não sei. Eu não sei. Ainda bem que ela te matou. Nossa, que consideração pela sua amiga. Você me matou, Natasha. Eu sei, mas aí você tá com o cabeção, daí tu não conseguiu passar. Eu tive que te matar. Ah, pronto. Agora não pode mais ter cabeção. Banana e seu cabeção. Observem ela lá em cima, gente. Observem nada. Eu vou dançar. Meu Deus do céu. Gente, começou. Você não senta. Eu sou xerife. Tem certeza? Aham. Xerife Banana. Aham. Não me mate. Eu sou inocente, viu? Aham. Aham. Não tem outra resposta? Aham. Aham. Qual? Aham. Aham. Qual o seu nome? Aham. Eu fazia muito isso com meus pais. Eu só ficava bravo. Ou eu fazia aquele do porquê, sabe? Tipo, ah, vamos pra onde? Lá no shopping. Por quê? Porque lá tem comida. Por quê? Meu Deus. Eu seria muito chata. Ainda só, né? Tipo, agora eu sou insuportável. Eu aumentei o nível mesmo. Banana, eu tô com medo. Tem um montão de pessoas me perseguindo. O meu e a xerife me perseguem. Pera, mas eu sou insuportável. Ué. Ué. Ué, dona Banana. Que história é essa? Você é o murder, Banana. A xerife tá aqui. Eu não sou. Você é o murder. Eu sou o murder. Ai, eu morri. Ué. Você é inocente. A murder é loirinha. Ela tem rapinho. Olha. Olha que eu já tava achando que você é o murder. Mas você pode ser o murder. Eu ainda não te vi. Por quê que a xerife tá apontando pra mim? A murder, ela tá indo. Ela vai matar uma menina de cabelo rosa. Pera aí. Ela não matou uma menina de cabelo rosa. Ela tem um macacãozinho de comida. E ela é loirinha. Ah, eu sei quem é ela. Olha ali. E o banana murder? Tá, mas você fica inventando historinha. E você quer que eu não acredite? É. Sei lá. Ah, tá vindo? Ai, que susto. Deixa eu te expectar. Oi, Nath. Oi, eu tô cheia das moedas já. Zercora. Tem uma menina com a blusa da Luluca aqui. Por pão. Gente, por que que a xerife tá olhando pra mim? Meu Deus dozinho. Eu dei de cara. Eu dei de cara. Eu dei de cara. Com a murder. Eu sou o Zirilo. Não. Ué. Eu sou o Zirilo. Você é o Zirilo falso. Eu sou o Zirilo vague. Vague. Eu sou o Zirilo. Gente, como é só você? Eu sou o Zirilo. Zirilo. Não, você é o Zirilo vague. Gente, como é esse? Não. O banana mudaram os túneis. Acho que sim. Porque, né? Eles caíram com pena da minha cabeça. Então, acho que eu já vi a murder. Meu Deus, que túnel grande. Cara, não precisava aumentar tanto. Então, que eu tava... Assim, eu fico fixo. Viu? Você foi reclamar da tua cabeça de drag? Nossa. Ai, não. AAAAAAAA! Eles aumentaram até essas escadinhas aqui. Meu Deus, gente. Eu acabei de trollar a murder. Eles tiraram o lunch. Vai lá na sua conta sendo perseguida. A menina tem o cabelo da Mi. Morri. Olá. Olá. Ué. Olá. 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 Oi. Aqui tinha um quadro de um guri igual o Light Lucky. O Light Lucky apontou alguma e tiraram. Meu Deus. Quanto isso do banana está no seu carro amarelo? Vocês querem pinça ou vocês querem sorvete? Pera, eu inverti. Vocês querem pinça ou sorvete? Eu quero... Que ele possui. Ele está com a arma. Eu acho que ele... AAAAAAAA! BANANA! Por quê? Perdeu, banana. Perdeu. Poxa. Uma coisa tão... Meu Deus do céu. Quantas escritas aí. Então, né? Gente, começou. Sou inocente. Poxa vida. Poxa, banana. Você é uma bambu. Por que não me nota? Como eu queria que a banana me desce bola. Poxa, banana. Estou te matando. Nossa. Gente, vocês estiveram ouvindo polenta quando... Não, ninguém. Por que eu estou cheio de gente aqui correndo atrás de mim? Porque você é uma panha fofinha. Eu gosto de pintar. Sai vocês daqui de mim. Eu gosto de abrir esses quentinhos. Eu gosto de sair correndo daqui. Nath! Para de me perseguir. Nath! Para, banana. Provavelmente o melhor está sozinho aqui. Por que você está me seguindo? Por que está... Meu Deus. Tá, xerife é de cabelo rosa. Por que está todo mundo seguindo a Natasha? Por que será, né? Porque ninguém gosta dela. Todo mundo quer matar ela. Nossa. Feriu o meu sentimento. Que sentimento? Você nem tem coração. Não! Ah! É a menina do chapéu de papel. Ele está no meio de uma teta aqui. É. É. Chega a mordura ali. Meu Deus. Meu Deus. Cadê ela? Natasha, eu te protejo. Me proteja. Me proteja. Que lindo. Viu? Ela vai me proteger, mas não vai te proteger. Viu como ela tem mais coração que nós duas? Banana. Eu estou sentindo que é você. Gente. Viu? Ela está perto de mim. Viu? Pioxa. Nossa. Só porque eu estou perto de você, né? Aham. Sai então. Sai. Cadê a morder? A morder está sozinha. Ela está atrás de mim. Ah! Doeza, sua burra. Vai, vai, vai. Vai, xerifa. Vai, xerifa. Vai, xerifa. Vai, xerifa. Meu Deus. Matou todo mundo. Misericó. Eu estou viva, viu? Porque eu não fico com vocês. Matou. Matou. Eu acho que matou. Não. Ah, é. Matou. Matou. Aê, xerifa. Ela protegeu eu e você e todos nós. Coisa linda. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no canal da Banana, que vai estar na descrição. É isso. Um beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau.